Você não tá entendendo o calor, irmão. Eu deixei o carro não estacionar aqui, que eu vim resolver os negócios na general. E meu amigo, ele vim jogar, mas tipo sauna, sauna seca, sabe? Se tivesse um ecolipto aqui, dava pra ficar luxo. Passei no Marquinhos aqui, fiz uma troca de pneu que eu vou botar lá pro grifo, no cartódromo. Já deixei as duas rodas prontas, dei um beijo na motosprint. A galera falou que o vídeo tá sendo mó legal, que a galera tá ligando e tá vindo, então puta. Eu só tenho que agradecer mais uma vez, vocês são nervosos. E eu queria dar risada com vocês, porque é importante a gente rir numa situação onde a coisa é feia. Vou pegar isso aqui que eu não tenho toalha, velho. Ah, tem uma flanela aqui, peraí. Ó, eu acho que vocês já receberam. Vamos dar risada, tá? Isso é horrível que eu vou falar. É horrível. Eu entrei em depressão. Eu tive três reuniões essa semana e conversei com os amigos meus. E a gente parou pra analisar o Brasil em si, né? E você senta, começa a chorar. Aí você tem que tomar um sarja preta pra poder voltar ao normal. Porque aqui é assim, ó. O certo é errado. A outra fase marcante é individualismo total. Outro ponto é, o que é meu é meu e o que o seu é meu também. Você já deve ter recebido aquele vídeo que é o cara... Como funciona você na empresa ou como funciona uma empresa no Brasil e tal? Que é o cara explicando quanto você custa pra empresa, o que a empresa tem que pagar de despesa, o que você paga de imposto nas coisas que você compra, nas mercadorias e tal. Se não tivesse nada disso, tivesse tanta exploração nossa, a gente ia ter muito mais crédito, muito mais salário, muito mais benefício e a gente ia viver uma vida bem melhor. Ah, mas não é possível porque vivemos num país da exploração, da corrupção, onde o errado é legal e a lei é feita pros honestos. O cara que é maldito e tal, ele consegue burlar e ele sempre se dá bem. O Brasil como terra e natureza é sensacional. As pessoas que estão aqui, tirando um grupo pequeno, que posso dizer que somos nós, esses estão condenados a ser honestos, a dançar música às vezes e ser corrompidos porque você tem que viver assim porque a corrupção é impressionante. Eu vou te explicar como. Por exemplo, por que ser corrompido? Porque às vezes você tem uma... Eu vou dar exemplos aqui e vocês vão se deliciando aí. Você tem uma oficina de moto, vai, por exemplo, uma oficina de moto, porque a gente tá falando de moto, canal de moto e tal. E aí, meu, você trabalha super certo, legalidade total, tal, não sei o que. E às vezes tem um concorrente seu ou eu mesmo, a própria prefeitura, a Cisma, passa lá com os agentes e tal. E vão fazer uma análise de tudo, né? Desde CNPJ, o nome é fantasia, o negócio, limpeza, ruído, lá, 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 tal. Que isso acontece. Muitas vezes isso acontece de um pedido de um outro concorrente, não sei o que, pra te ferrar ou alguma coisa assim. Então é assim. Aí o cara vai atrás do pelo. Por quê? Porque precisa se arrecadar, porque aqui é o país do quê? Do faz-me sorrir. Eu preciso sorrir e eu dependo de você pra dar essa risada. Então o cara, meu, tá tudo certo, tá tudo em ordem. O cara, meu, tenta achar pelo, então não acha. Aí de repente tinha um pingo de olho no chão. É, mas olha aí, ó. Esse pingo aqui, ó, contamina, tá? Infiltra. E aí todo mundo morre aqui dentro. Você tem lá 10 funcionários, você sustenta 10 famílias com o seu negócio, tá não sei o que. E você precisa fazer aquilo funcionar. Às vezes por causa daquele pingo. Você não é um cara que quer se compreender em nada. Você fala, não, mas isso aí não tem nada a ver. Eu passo um pano, não, eu tô no seu dedo. Não, 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 amiga. Nós vamos fechar porque esse pingo aqui tá não sei o que. E aí você é obrigado a pagar uma grana por causa daquele pingo. Pra deixar seu negócio aberto. Mas não porque aquilo é motivo, não é motivo nenhum. Mas faz-se o motivo daquilo. Porque precisa se arrecadar em cima do seu negócio que você é um cara honesto. E você vai pagar porque você precisa do seu negócio pra pagar o que tá lá dentro funcionando, as famílias, tudo tal, tal, tal. Então você acaba sendo corrompido pelo seu sistema. Porque se você é honesto, você não consegue porque não existe honestidade. Os honestos são poucos. Existe a honestidade nos anos? Existe. Mas os honestos, às vezes, eles não conseguem sobreviver. São muito, são pequenos. Infelizmente. É assim. E isso você vai pegar pra vida inteira. Proporcionalmente tudo. O lixo é sempre maior que o bom. Sempre vai dar sucesso que é coisa legal. É sempre, entendeu? É isso. Isso é Brasil. E aí, meu, eu tava dando risada porque a gente começou a falar e a gente começou a viajar no mundo dos negócios, né, mano? Dos negócios ao contrário, né? Porque a gente até deu risada falando assim, mas, meu, você conseguiria colocar, olhar, tipo, chegar pra escovar os dentes e ter um espelho no banheiro? Você se olhar assim e se aceitar depois de fazer tanta cagada? Eu não me aceito, tá ligado? Ninguém, dos meus, ninguém se aceita, né? Dos meus amigos, das empresas que eu convivo e tal, não se aceita, tá ligado? Tipo, não existe isso. Você quer ser honesto, hein? Porque faz parte do seu princípio, da sua criação, né? Meu pai e minha mãe tiveram um planejamento pra fazer um filho e tentaram ensinar tudo do que podia e tudo de como devia. E o problema, tipo assim, eu chorava, não jogava um iPhone na minha mão pra eu ver galinha pintadinha, daí já cai no funk da mina de 5 anos descendo até o chão, aí já cai e tal. E aí quando cai nessas bostas, a própria criança dá risada e fica. E aí vê o pai dançando, vê o cara na Globo dançando, vê o cara não sei o que, e o cara acha que aquilo, a criança entende que aquilo é legal pra caralho. E é assim, e é assim que começa o negócio, porque é muito mais fácil do que educar. Você dá um tablet com a mão da criança, ela fica lá quieta e tal, e ela vai funcionando e vai se divertindo. E é isso. Então já era, mano. Mas assim, aí você pega assim, por exemplo, o que você faz, tá? Você é um cara que não tem princípio, você é um cara que é totalmente gelado, foda-se o que tá acontecendo, você quer se dar bem e tal, e mano, o importante é ter dinheiro e usurpar aí, e carro importado, e o caralho, lá lá lá, e vamos aí, irmão. Você pega, você estuda, né? Eu vou dar o exemplo mais imbecil da sua vida. Mas é assim, só pra você ter uma noção do que que é. Então não faça isso. Quantos minutos a gente tá? Sete. Vai ser como esse vídeo, viu, filho? Vai se divertir aí. Você estuda e tal, aí você se forma, você vai pra uma faculdade e se forma e tal. Então você tem nível superior. Aí você tem alguns benefícios, você é nível superior e tal, não sei o quê. Aí você nunca fez nenhum delito, nada e tal, não sei o quê, não tem passagem porra nenhuma. Aí você pega e... Pega quatro balas de seu e tal, sei lá se você rouba um lugar aí. Rouba, rouba, rouba lá. Pega dez milhão, rola e tal. Sai fugido. Eu juro, essa história eu escutei e deu depressão, tá? Não é ninguém que fez tanto isso aqui, que eu conheço, nem nada. Mas isso existe, só pra você saber. Entenda, por favor. Você tem que entender como funciona isso aqui. Porque depois você vai entender porque minha revolta é a revolta dos bons. A revolta dos inocentes. Aí o cara rouba, o cara sai com dez milhão. Ele some com esse dinheiro. Um terra em algum lugar, sei lá, eu tô. Some. E aí, acho que um advogado top, certo? Serré o primário. E você se arrepende, velho. Eu tô arrependido, eu não quero. Olha. Se eu pudesse ajudar de alguma forma. Nossa, eu não dá. Eu sou o cara mais honesto do mundo. Aí, você pega e fala, meu. Aí o cara fala assim, não, beleza. Então você levou o dinheiro e tal. Puta, então, meu. Eu tava fugindo e eu vi sireles. Eu joguei o dinheiro no chão. Não sei. Eu perdi esse dinheiro e tal. Mas o importante é que eu tô aqui e tal. Você tem um advogado top. Vai pra sentença. Vai analisar. Fazer. Ah, mas o cara ali você pergou. Não tem lá. Ah, é quatro aninhos e tal. Não sei o que. Não, mas pô. Pera aí. Vem um advogado negociar. Não, você vai então pintar muro aqui de igreja. Vai pintar muro de colégio. Vai pintar calçada. Vai fazer auxílio alguma porra. Vai fazer sexta básica. Qualquer merda assim. Você faz isso durante um ano. Sei lá. Dorme durante um ano na delegacia próxima da sua casa e tal. Tipo, vai ficar com a família até nove horas da noite. Fala, galera, agora eu vou embora. Eu vou pro hotel. Volto às seis da manhã. E aí, meu. Você fez esse aninho e tal. Cumpriu. Você tá na legalidade. É óbvio que fica no seu arquivo, né? Então, se você tiver um bradeiro assim. Você sai com o olho. O cara toma um enquadro, irmão. O cara fala, hum, moia, né? Nós vamos ter que ir pra delegacia pra ver se realmente você cumpriu. Então, qualquer coisa que o cara fizer de cagada, o cara vai pra delegacia pra cumprir por mais que esteja preso ou não. Mas o cara é gelado. O cara teve uma criação diferente. O cara quer se dar bem. Aí o cara faz assim, ó. Ele abre... Caralho, o que eu posso usar de exemplo assim, né? Vou usar um exemplo aqui, tá? Tipo, pronto. Um lava-rápido. O cara abre um lava-rápido. Ó, não seja louco, xarope. Que achar que todo mundo... Né? Eu tô dando um exemplo aqui de alguma coisa. Abre alguma coisa de comércio e tal. Tô falando de lava-rápido, mas dá pro comércio que eu vi ali. Abre um comércio aí e tal. E aí, irmão? Não vendeu nada. O dia inteiro não entrou nada. Não entrou nenhum carro, tal, não sei o que. Ah, você dá aquela espreguiçada, irmão. E, ó. Manda bala na nossa nota. Vai tirando nota. Doze pau. Fala pro todo dia, foi animal. Doze pau. Já pega. Dos dez bilhões, esquenta doze. Aí no outro dia, ó. Ah, meu Deus do céu. Trinta mil. Pega os trinta e esquentou. Ah, cinquenta. O negócio tá, mano. O negócio tá, tal. Então, você esquentou todo o dinheiro e você vai viver bem. Aí você não vai tomar cuidado, porque você não quer... É, porque o próximo passo você pode se perder melhor. Aí você começa a agenciar uns laranjas pra fazer isso pra você. E aí você fica o quê? Um dom corleone, irmão. E vai... Você pode fazer um banco, um empréstimo. Você pode fazer tanta coisa, velho. Que assim, é... É só esquentar, ó. Esquenta, 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 esquenta. E aí no final você tá com o carro importado, tá não sei o quê, tá não sei o quê. Porra, é... O cara fala, mano... Então assim, velho. Isso aqui é isso aqui. Aí você quer... Que... É... Aí você entende o porquê que o negócio é tão torto. E... Infelizmente, meu... É... Quando a gente pega no pé, eu pego no pé, a gente pega... Porque, meu... Se os bons se calarem... Aí realmente fudeu. A gente perdeu a guerra, entendeu? Então... Entenda o porquê disso aqui ser assim. É... Às vezes são favorecidas. Muda-se a lei pra dar tudo certo. Tal, não sei o quê. E sempre... O... Ai... Se dá bem. Entendeu? E o cara que se fodeu, tomou um revólver na cara. Batalhou a vida inteira pra ter aquilo. O cara tá não sei o quê, não sei o quê lá. O cara aprendeu que a vida é trabalho pra conquistar. Esse toma no cu. Esse tem que ficar refém. Tem que ficar molhando aqui, molhando aqui e tal, não sei o quê. Porque ele é refém de um sistema que é contra ele. Isso é a vida no Brasil. Então... É triste, meu. Isso aí, você liga pra qualquer coisa. Na empresa, às vezes, você tá trabalhando, tem um brother que quer te foder. O cara arquiteta um monte de coisa pra te foder. O cara toma um projeto seu. O cara faz... Isso é a vida. O ser humano, ele é assim. Aqui, né? Lógico que tem lá fora. Tem, tem, tem. Mas, em um país de terceiro mundo, né? Bem escuro, sem luz. É assim. Então, aí você entende. Ou porque de uma coisa que você faz. Ou porque de um negócio que você se espanta, tal, não sei o quê. Dá tão certo. E aquilo que é certo, dá tão errado. Porque é chato ser certo. É uma bosta. Demora pras coisas acontecerem. Você fica, meu, você fica acreditando num negócio que... Você entendeu? Só que, assim, eu não consigo depois dormir e achar legal o que eu fiz. Então, é isso, mano. Isso aqui é isso aqui. Sei lá, eu queria compartilhar isso aqui com vocês porque, meu, é... É impressionante, mano. E aí, a máquina em torno de depressão, ela tá desligando, acaba o bateria. Então, fica assim, filhos. Let's together, não fala mesmo, because it's very dangerous. E cuidado. Porque o mundo não é o bastante. Caralho, é bonita pra caralho essa frase.